Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, alô Rivaldo, a quem é a Ariane? E isso, senhor Rivaldo, como posso ajudar? Ariane, eu tô com uma situação aqui interessante. O meu salário tava bloqueado, o decisão judicial. E alô Rivaldo? Eu. Muito obrigada por me abordar, muito tempo das demoras. Eu verifiquei nesse tema, mas de fato, tá? Referente à documentação recepcionada pelo jurídico, com os técnicos de documento, foi solicitado o desbloqueio e não o pagamento de valor. Nesse caso, é necessário que o senhor fique com o advogado a necessidade de entrar com uma nova ação, pedindo, né, pra receber esses valores. Então, aí nesse caso, o que é que eu oriente que o senhor faça? É encaminho o e-mail pra ouvidoria questionando, né, referente, então, a essa determinação. Aí o senhor relata que, né, teve a reunião, conforme foi acordado, né, e aí a resposta que o senhor tem hoje, o senhor não concorda, né, não está de acordo com o que foi combinado lá atrás, relatando tudo isso. Nossa, tá bom, vou ver o que eu posso falar aqui. Obrigado por essa linha aí. Tô. Eu preciso que você digite agora o número da empresa. Bom dia, Viviane, bom dia com quem eu falo. Bom dia, alô, Rivaldo, quem tá falando? É Viviane, senhor, Lourival, quem está te ajudar? Tudo bem, Viviane, eu falei ontem com a Ariane, e eu tô com uma situação dantesca. É necessário que o jurídico, ou que o juiz passe uma informação presente, a gente também depende dessa informação. Então a gente também fica aguardando as informações diferentes do juiz. Então realmente não tem o que a gente fazer nesse momento. Eu entendi, senhor, Rivaldo, porém o jurídico da Vivete, se ela está acompanhando o seu caso, o advogado vai verificar e vai fazer todas as informações. Então realmente não tem o que fazer, tem que aguardar. Já foi passada a informação e nós precisamos desse documento. Então aguarde a resposta. Aqui pela central não tem o que fazer. Bom, vamos falar o seguinte, eu tô indo pra aí pessoalmente. Eu agradeço a sua informação, infelizmente não importa nada, e você não tem culpa. Tá bom, muito obrigado pela informação. Bom dia. Bom dia, meu senhor.